Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui fazendo uma caminhadinha com os cachorros, vocês estão todos aqui comigo, esse vocês é o pretinho, tá ali, o Todd mais a Mel tá lá na frente, o guerreiro tá vindo ali atrás, não dá pra mim filmar ele ainda. Então gente, hoje depois de sessenta e nove dias após o meu acidente, eu estou retornando ao local, é o local que ocorreu, né, o acidente, pra mostrar pra vocês tudo o que aconteceu, né, direito de falar pra vocês a respeito do que aconteceu e também pra quebrar um pouco do medo, né gente, a gente tem que, tem gente que fala, ah, esquece isso, não vai mais lá não, naquele lugar não vou, sim, aí a gente tem que ter coragem, né, a gente tem que enfrentar as coisas, gente, aconteceu, aconteceu, mas o melhor foi o carinho, né, de Deus com a gente, é, é, todo o processo do tratamento foi muito bem, graças a Deus, Deus tem nos, tem me abençoado muito, meu tratamento, é, como se diz, foi um recorde, né, é, assim, pra estar do jeito que eu tô hoje, é, só Deus mesmo, viu gente, porque, é, a pessoa que fraturou o fêmur em três lugares, quebrou três costelas e uma lesão no pulmão e com sessenta e nove dias e tá andando, já tem, foi bem menos, né gente, eu já tenho uns diazinhos que eu ando, né, mas vamos dizer que sessenta e nove dias, então, é, é, um tempo recorde, é, meu médico mesmo falou que, que achou que eu ia demorar mais, né, ele ficou noventa dias que eu ia começar a botar o pé no chão, pra, mas eu tive, é, eu tive um, uma dieta muito bem feita, né, tive, eu fiz a minha parte também muito direitinho, né, gente, comprei com a minha dieta, é, não fiz coisas que não deviam fazer, que não devia fazer, né, e, graças a Deus e Deus do nosso lado também, né, sempre, a gente vence, não tem, isso é indiscutível, né, é, primeiramente é Deus, né, depois é o que a gente faz, a parte da gente, né, e, mas graças a Deus tudo ocorreu bem, e eu estou aqui hoje, vocês vão ver, gente, que nesse vídeo, no dia que eu comecei a cortar a lenha, eu vim aqui pra fazer um vídeo pra vocês, então, eu tava gravando tudo, pra vocês terem ideia, né, do, é, assim, o quanto as coisas, é, é misteriosa, né, pra acontecer, mas, tudo é, é, na vontade de Deus, né, é, conforme Deus quer, e, eu tava gravando tudo, vocês vão ver que tem, quando eu comecei a gravar, uma parte aqui, tá, é, naquela época tava verde ainda, o morro, e hoje, é, tá tudo seco, então, vocês vão ver uma diferença no vídeo, né, que é, a primeira parte, eu comecei a gravar, na época do acidente, tava verde ainda, e agora que eu vim aqui pra mostrar pra vocês, realmente, o que aconteceu, porque, e vocês vão ver, a diferença, né, o tanto que tá seco, Oi, pessoal, boa tarde, todo mundo bem, todo mundo da paz de Cristo, pessoal, hoje eu estou aqui, como vocês estão vendo aqui, atrás de mim, isso aqui é um pé de anjico, gente, tá vendo, aqui, ó, tá vendo, esse aqui é um pé de anjico, ele caiu, deve ter uns, acho que uns seis meses que ele caiu aqui, e aí eu vou, agora, vou picar ele, todinho, pra fazer lenha dele, então, eu vim aqui hoje, eu vou picar ele todinho aqui, as torinhas, os pedacinhos, tudo assim, mais ou menos de meio metro, de seis, sessenta centímetros, mais ou menos, os pedacinhos, vou carregar lá pra baixo, aqui eu tô em cima do morro, gente, vou mostrar pra vocês aqui agora, tem um morrinho aqui perto de casa, e eu vou mostrar pra vocês aqui tudo, tá, então, eu vou jogar, vou carregar, vou picar, vou carregar tudo lá pra baixo, e vou puxar na carretinha, vocês entenderam como é que é o negócio? O trem aqui não é fácil, não, gente, não é brincadeira, não, então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, olha aí, ó, como vocês podem ver, eu tô aqui no alto, tá vendo a baixada lá, aqui não dá nem pra ver a casa, gente, eu tô meio escondido, aqui é um morrinho, vocês estão vendo aquilo ali, gente, isso aqui é um pé de cedro, coisa mais linda, vocês precisam ver ele no inverno, na época da chuva, agora ele não fica nada de folha, fica só umas frutas, umas frutinhas, assim, parece uma pera pequenininha, mas olha a grossura dele, gente, olha o tamanho dele, ó, isso aqui é um ouro, vale ouro, esse aqui a gente não corta de jeito nenhum, deixa ele aí, ali tem outro pé de anjica, esse aqui caiu porque é bem na baixada, ele tava, as raízes dele já tava quase tudo fora, vocês estão vendo como é bonito daqui de cima, no morro, olha só, os pezinhos de macaúba, tá vendo? Aqui tem um mato, aqui que é a minha divisa com o seu manel, então, aqui é o mato da divisa, e aqui é o pé de anjica, gente, como vocês podem ver, eu tô encostado nele aqui, tá vendo, ó, olha lá onde que ele não vai, é um pau monstro, eu vou demorar um pouco pra derrubar ele aqui, mas vou, estou aqui já com o motosserra no jeito, gente, eu improvisei aqui um tripé, né, pra mostrar pra vocês, então, como eu vou aqui agora mexer com o motosserra, eu vou colocar primeiro o meu protetor auricular, né, porque o barulho do motor é muito forte, então, eu vou colocar logo aqui o meu protetor auricular, e segundo, gente, as luvas, essas são as luvas de couro, tá vendo? Eu gosto de usá-las pra não machucar as mãos, e aqui tá o motosserra, vocês podem ver, a capa, vou tirar, agora eu vou funcionar ele, e vou estar mostrando pra vocês aqui, eu improvisei um tripé, e aí eu vou mostrar pra vocês o importante, porque eu tenho que ir lá pra baixo, então daqui um pouquinho eu vou mostrar mais pra vocês, tá? Olha só, pessoal, terminando de finalizar, falta só uma, duas gaia só, olha lá como é que tá o estrago lá por baixo, tá vendo? Daqui mais uns 15 minutinhos eu tô encerrando isso aqui, falta só essa parte aqui, tá vendo? Agora é lenha que a dona Fran vai passar um bom tempo sem reclamar de lenha, viu? Mas isso é muito bom, aqui agora a gente vai pegar os pedacinhos e jogar tudo lá pra baixo, tá vendo? Aqui é o morro, é só jogar que eles vão cair lá no pé da cerca, aí de lá eu encosto a carretinha, com a caminhonete é só pegar, e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, pessoal. Solzão aqui hoje tá 600 graus novamente, viu gente? Sol, viu? Olha só lá, vocês tão vendo a paisagem daqui, ó? Olha só, aqui eu tô em cima do morro, gente, olha só pra vocês verem. Top, olha só. E eu vou mostrar aqui pra vocês, é um pouco... Eu vou dizer pra vocês que é estranho, né? Mas é meio difícil, né? Pra gente vir aqui, depois de tudo que aconteceu, e mostrar pra vocês. Mas a gente tem que mostrar, porque, como eu falo, né? Tudo acontece, é permissão de Deus. Então, tinha que acontecer, né gente? Isso tinha que acontecer. Porque eu, geralmente, eu gosto de fazer isso pela manhã. E no dia do acidente, que ocorreu o acidente, eram umas três horas da tarde. Então, eu já tava lá em casa, e não tava nem pensando mais em vir aqui, né? Pra cortar essa lenha. E... No entanto, eu tava lá em casa, e de repente, eu falei, ah, eu vou lá terminar de cortar aquele pau. Aí eu fico livre logo, e... Já corto essa lenha, já fica tudo prontinho, e eu vou lá terminar logo. E aí vim, né gente? E foi quando ocorreu o acidente, né? Eu digo que tinha que acontecer, né? É um pouco triste, né? Tá olhando aqui, e vendo aquele... O tronco daquele pau, tanto que ele é grande. Gente, ele pesa mais ou menos ali uma tonelada. E vendo o tanto que ele é grande. E... Dá até um frio na barriga. Mas graças a Deus, eu estou aqui pra mostrar, né gente? Deus me deu essa... Essa glória, né? Essa dádiva... Não é nem glória, eu não sei nem dizer o que é que é, gente. Deus me deu, é... Ai meu Deus, me dá uma palavra. Me deu a chance, né? De estar aqui mostrando... Esse local pra vocês. Porque não era nem pra mim estar aqui, gente. Isso aqui, é... Foi um milagre muito grande. Foi um milagre do Senhor. Que aconteceu na minha vida. Porque... Olhando pra isso aqui... É... Poucos... Vão dizer que era pra mim estar vivo aqui. Porque o trem foi realmente... Foi muito feio. Porque... Graças a Deus, ele me pegou... Essa tora, gente, ela me pegou de lado aqui. Ela pegou o lado direito aqui da perna. Então, quando ela pegou aqui do lado direito que passou por cima dela, Ela me jogou... Pro outro lado do pau. Pra onde... É... O contrário do que ele tava caindo, né? Rolando. Então... Foi um... Foi realmente... Foi a mão de Deus. Eu estar aqui hoje contando essa história. É... E aí... Tenho que agradecer a Deus todos os dias por isso. Porque... Realmente... É... Isso aqui era pra matar, gente. Mas o Senhor é maior, né? O Senhor é conosco. E eu vou tá... É... Eu vou tá mostrando aqui pra vocês agora. Gente, eu não vou subir lá em cima ainda. Porque eu não consigo ainda subir. É... Eu ainda não tenho... Não tô pisando firme. Me sentindo a perna assim totalmente firme, né? Então ainda tem um... É... Umas limitações, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó o monte de lenha que eu já tinha cortado. Gente, dá só uma olhada. E lá em cima, lá... Eu não sei se vocês estão vendo. Tem um pau aqui. Tem o primeiro. O monte de lenha, né? Tem o segundo pauzinho. E lá em cima... É a tora, gente. Ó... É aquela... Aquela lá em cima lá. É a tora de pau que rolou por cima de mim. Pra vocês verem, né? Eu já tava terminando. E aqui, como vocês podem ver, né? É um penhasco. É um porro. Um porro muito grande, muito alto. Aqui pra subir é ruim. Então, pra vocês verem. Aqui tá, ó. Então... Vocês... Como eu falei, vocês vão ver lá no... No decorrer desse vídeo que tem uma parte verde alta seca, né? Que é essa... A parte seca é essa que eu tô mostrando pra vocês aqui agora. E... Dá só uma olhada, gente. Eu tava até... Gente, eu ia cortar o último pedaço de lenha. Pra terminar e ir pra casa. Pra vocês terem uma ideia, né? E... Bem nesse último. Quando a corrente... Ele não chegou nem a apertar com a corrente. Ele rachou, né? Porque o troco era muito pesado. E eu achei, gente, que ele não descia. Porque tinha muito tempo que ele tava caído. E eu achei que ele não descia. Que ele não rolava. Então... Foi um erro meu. É... Eu... Realmente eu sou muito cuidadoso, né, gente? Mas... Quando tem que acontecer, acontece, né? Mas foi uma falha minha. Porque eu fiquei do lado de baixo do pau. Eu tinha que estar... Eu confiei tanto que fiquei cortando de baixo. Na parte de baixo. E de repente ele rolou. Ele quebrou, né? Eu não tô nem... Chegou a apartar a tora. Ele rachou e quebrou. E rolou pra cima de mim. Então... É uma benção de Deus. Eu estar aqui contando essa história pra vocês. E voltando, retornando, né? Ao local do acidente. Depois de 69 dias, né? É... Agradeço muito. Muito a Deus. Agradeço muito, muito a vocês. Que me deram força. Que me... Sempre estiveram do meu lado, né? Me apoiando em orações. As pessoas que oraram por mim. Olha, eu tenho um grande carinho por vocês. E os meus seguidores. Agradeço demais... É... Hoje... Em ter esse canal, né? Em ter esses amigos que são vocês. Amigos virtuais, né? Que pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. É... No início eu achei que eu não conseguiria abrir um canal, né? Pô, vocês me viam... No decorrer dos vídeos da Fran. Que eu quase não aparecia. Eu era... Ficava mais... Na minha. Então eu nunca achei que eu ia ter... Eu ia abrir um canal. E chegar a falar assim com vocês. Diretamente assim com vocês. Então... Eu agradeço demais a vocês. De coração. Eu voltei aqui hoje justamente pra complementar esse vídeo. Que eu tinha começado. Ele pra vocês. E achei que eu ia terminar. E mostrar tudo cortadinho. Carregando a lenha. Mas isso não aconteceu, né? Mas... É... Como eu falo. Sempre falo. É tudo é permissão de Deus. Se não... Não aconteceu naquela época. É porque não era pra acontecer. E pronto. Eu tô aqui hoje finalizando ele. Graças a Deus. Com saúde. É... Já tô andando bem. É... Não tá 100%. Mas já tô andando. E... Vamos tocando a vida, né gente? A vida não para. Então é isso, gente. Eu voltei. Complementei o vídeo pra vocês. Uma parte boa e uma parte ruim. E... Mas é assim mesmo. A palavra do Senhor diz que em tudo dá graça, né? Então eu tô aqui pra dar graça. Pelo que aconteceu. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram aí, dê o seu joinha. Curta. Compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Um grande abraço. E fiquem todos na paz de Cristo. E aí... E aí... E aí... Obrigado.